E aí, pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu vou ensinar a minha família a bater bafo com figurinhas da Copa 2022. Será que eles vão aprender? E no final vai ter uma competição entre eles, beleza? E eu vou filmar eles pra ver quem vai me ensinar. Será que eles vão conseguir aprender? Fica aí até o final pra ver e pra você aprender também se você não sabe, beleza? Então já deixa o like. Se inscreva no canal se você não for, não paga nada. Isso aí, gente, e bora pro vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, galera, vamos começar. Eu vou ensinar aqui pra eles. Tem várias formas de bater bafo. Primeiro eu vou ensinar o bafo, que é assim, é com... Toma! Ó, várias formas de bater bafo. Ela bateu o bafo? Assim é com o vento. E também tem como fazer com o tapão, né, galera? Eu prefiro bafo do que tapão. Com o tapão você é meio ruim. Dá pra fazer assim também, ó. Mas assim é bafo também. Ela não virou, deixa eu tentar... Toma! Olha lá, ela tá pulando de cabeça pra baixo. Opa! Agora foi, mas aqui também é bafo. Mas eu vou ensinar pra elas de várias formas, beleza? Primeiro eu vou começar com... Pra gente e tu, Luciano, também que tá te filmando, também tá prestando atenção. Primeiro eu vou começar com poucas. Ó, eu acho que a forma mais fácil de você aprender é dessa daqui. Calma aí, ó. Que você venha assim. Opa! O problema é que a minha mão é muito grande, gente. Olha o tamanho da minha mão. Ó, tenta, deixa a minha mãe tentar aqui. Eu vou fazer, minha palma vai virar... Ai, minha mãe. Ó, mãe, faz assim, ó. Uma oca e a outra assim, pra sair o vento pela frente. Assim, com o dedo levantado. Não, ó. Uma oca e a outra reta. Ah, olha a técnica. Aqui, ó. Uma oca. Ok, assim. E a outra reta, pra sair o vento pela frente. Gente, eu sou zerada. Eu não sei nada, nada, nada. Eu também não. Outro dia eu tentei duas mil vezes e não consegui. Primeiro vai minha mãe, depois a Anny. Será que eu vou conseguir assim? É assim? Um pouco, por exemplo. Ó, faz assim e bate. Aí eu faço assim. Tenta jogar o vento pela frente. Faz assim. Eu acho que eu vou conseguir melhor daquele outro jeito, hein. E aí, como é que é? Vem assim. Isso. E bate. Não, tá batendo muito a pegar. É assim. Imagina que isso é difícil, gente. Não, não é não. Aqui, ó. Vem aqui e faz assim. Que isso. Vamos citar de outra forma? É porque você tá batendo em cima da carta. Não vai dar certo. Deixa eu tentar. Vai, vai. Deixa eu tentar. Vai, agora é antes. Ai, gente, eu sou zero à esquerda. Isso. Aí você tem que bater aqui, um pouco mais. Uma fica... Ele falou que uma fica assim. Uma fica meio reta, é outra em formato de força. Isso. Vamos bater no bafo. Tessa, você fez um mentirinho, hein. Não, você tá batendo perto. Tem que bater longe da carta. Gente, depois de comentar aí, qual forma você acha que é mais fácil, na sua opinião? Deixa nos comentários. A primeira, a segunda ou a terceira? Ai, difícil. Você tá batendo perto. É até que, ó, é longe da carta. Porque às vezes não vai, ó. Ó, não foi. Ah, não, assim é difícil. Nem você tá conseguindo. Você é bom pra caramba do outro jeito. Do outro jeito, você é muito bom. Mas desse jeito... É porque a maioria das pessoas consegue mais assim. Ah, agora então tem como ir pra cima. Vamos dessa forma. Isso, eu quero aprender dessa forma. Eu acho que é mais fácil. Essa forma, eu já vi uma coisa que eu não sei fazer. Deixa eu tentar. Como é que é, Caio? Dessa forma? Tá, ó, vou ensinar pra vocês então. Essa forma que o pessoal mais faz? Não, tem gente que faz assim também, ó. De bater assim pela frente. Não, então como você acha que é mais fácil? Eu prefiro fazer saindo o vento por trás, mas a maioria das pessoas usa o vento pela frente. Então vamos lá. Tá, coé a técnica. Coé a técnica. Você tem que fechar todos os espaços. Não. Você tem que fechar todos os espaços e deixar só um buraco pro vento sair por aquele lugar. Por exemplo, se eu quero que saia pela frente, eu vou fechar tudo, ó. Eu vou fechar tudo e deixar um buraco na frente. Toma, ó. Assim? Tem um buraco na frente. Esse eu posicionei na mão pra também. Não pode ter nenhum buraco, isso tá certo. Gente, se você também que tá assistindo não sabia fazer e com essa explicação aqui do Caio você conseguiu fazer, comenta aí pra gente saber se você está entendendo e está conseguindo também, você que tá assistindo. Aí é assim, aí você vai bater. E o meu, filho? Vê se o meu tá certo, você posicionou na mão. Na frente da cara. Deixa a Ana primeiro, tá? Agora fica assim, vai pra frente. A Ana vai tentar o vento atrás. Vai, tá bom. Não é impossível, gente. Não, não é impossível. Eu treinamento a gente consegue. Não é impossível. É, eu tentei duas mil vezes outro dia e não consegui, mano. Faz assim aí na tua casa, ó. Não tem que tentar assim primeiro, ó. Então, faz assim. Olha lá, vou me ver. Vou filmar. Agora você vai e bota um em cima do outro. Ah, agora eu entendi. Isso, tampa todos os buracos, ó. Tampa todos os buracos. Não, tá muito buraco aqui, ó. Isso. E agora aqui atrás, ó, um buraquinho assim com o dedo, ó. Então, você vai fazer um buraquinho aqui. Ah, pra sair o ar. Vê se o meu tá certo. Isso, tá certo. Agora bate. Ó, tem um buraco aqui em cima, hein. Vem com o dedo, tá de pra cá. Vai. Gente, será que eu não consegui? Não, não é muito forte não, vai. Um, dois, três e... Não, vai de novo, vai de novo. Eu fico meio machucada na minha unha que é grande. Um, dois, três e... Toma. Ó, que isso, gente. Carme, mamãe. Ativa, eu peguei em dois mil vezes. Mamãe. Ó, virou cinco cartinhas, hein, galera. Acho que tem gente legal, gente, bater bala. Então, agora, Anny, eu acho que pra você vai ser mais fácil jogando a sua mãozinha pela frente. Isso, fecha atrás. Bate a mão inteira no chão, né. Isso, abre um buraquinho aqui e bate no chão. Essa é a mão muito fraca, impossível! Vai, você tá fazendo um ventinho. Você fez um ventinho, você fez um ventinho. Não diz que é impossível, vai. Tenta fazer várias vezes, você fez um ventinho e vai. Você tá botando um monte de dedo em cima do outro, é reto, isso. Aí abre um buraquinho aqui, vai. Vai de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Gente, ó, não desista. O negócio é treinar, vai treinando, Anny. Você também, se não conseguiu de primeira, que vocês conseguem. Aí você pode ir no tapão também. Eu vou treinar primeiro na cama, né, cara? Já aprendeu a técnica? Eu já aprendo, você faz isso só na cama, né? O tapão, o tapão. O tapão? Galera, eu não faço muita coisa. Não, eu não quero um tapão, não. Não, tapão não dá na carta. A Anny é boa de tapão. Tapão na cara, não, na carta. Mas é, tapão que eu digo na cama. Não, gente, tapão na carta. Gente, o tapão, o tapão, eu não uso o tapão. Eu não faço nunca com tapão. Então, eu não sou a melhor pessoa pra ensinar o tapão. Mas o tapão é você, basicamente, colar a carta na mão. Tem gente que lambe. Ó, eu não sou bom no tapão. Lambe, ai. Aê! Não, mas eu não virei, mano. Mas que eu acho? Não, mas ninguém... Gente, eu não sou entendido. Virou uma, hein? Virou uma. Mas como eu disse, eu não sou bom no tapão, eu sou bom no bafo, galera. Eu sou bom de fazer mais no bafo, assim, ó. Mas o bafo eu acho melhor pra quando tem mais de, tipo, 50 cartas. Acho que você bate assim, ó. Que isso! Deixa o Luciano vir aqui bater um bafinho, e depois a gente faz a competição rapidinho. Pelo menos uma rodada de competição. Bater na boca, bater na parte. Mas, ó, eu fui bem, hein. Já são 30 anos. Tá, 12, aqui, ó. Tenta fazer assim. Ele tá sujando o bafo. Ele já tinha que começar a gravar quando estava trocando, ele tava assim, ó. Bom, depois, deixa eu ver depois. Vai, tenta primeiro assim, dessa forma. Faz assim... Não, não, tenta primeiro assim, pra ver se você consegue. Virei uma! 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 Você tá jogando lá pra trás, joga pra frente, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A mesma! Não, você tá jogando lá pra trás. Você tá com o aqui aberto, é assim, ó. Tem que fechar tudo, ó. Você tem que fechar tudo, ó. Você tá fazendo assim, ó. Você tá sendo pra cima ou pra trás. Você tem que deixar ele sair pela frente, ó. Primeiro bate de trás, sai assim pra frente, ó. Vai pegando as dicas de cair, galera. Não, ó. Olha o buraco que tá em cima. Que isso, Luciano? Tá parecendo... É assim, ó. É um danço. Vamos lá, agora que é a hora de bater pro papai Luizinho. Não, calma aí. Agora que eu tô pegando as técnicas do camão assim. Tá até coçando aqui. Puta coçando. Não, não. Você não tá batendo. Isso! Oh, 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 oh! Hashtag ilusiano! Agora foi melhor. Galera, na verdade, o segredo principal do bapho é você deixar o açaí por um lugar só, entendeu? Perfeito, irmão! Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Eu não sou bom, galera. Eu não sou bom nesse jeito. Mas tem gente que gosta. O açaí só por aqui. Toma, 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 toma! O que é isso? Tá, agora é aquele outro jeito que o papai fazia uma vez, pelo menos que a gente ia tentar fazer pelo menos uma rodada de uma competição aqui. Eu, Caio, não. Eu, Caio, não. Eu, Anny e Luciano. Ou melhor, agora que nós aprendemos as técnicas, eu vou tentar mais com essas duas vezes. Se você quer ver um desafio entre a gente, de novo, a equipe Ganso versus a equipe Pato, deixa aí bastante like, mande pros amigos, compartilhe, compartilhe e teste as técnicas. Vamos lá, vamos tentar. Vai, agora você vai fazer com um ar pela frente e por trás. Ixi, como? Não, porque pela frente é assim e por trás é assim. Esse que eu fiz aí, ó. Qual que você vai fazer? Assim. Ó, faz assim. Não, assim. As dedos não abertos. Assim. Agora você vai botar o dedo em cima do outro. Não. Botou embaixo, é em cima. Isso, agora você vai fazer assim. Não, ó, tá um buraco aqui, então tu vai pela frente, tá? Tenta pela frente, vai. Junta bem a mão, a mão tem que ficar... Vai mais forte. Quando você sobe, sua mão meio que desmonta, ela tem que ficar parada na mesma posição. Não, ó, aqui ó, tem um buracão aqui atrás, ó. Você tem que ver. Não, aí se você abrir aqui... Não, não. Tá botando uma mão em cima da outra, ó. A mão tem que juntar. Ó, a mão da Anny tá certinho, ó. Isso. Não, ó, tá abrindo um buraco aqui, meu Deus. Ó. Mais forte, Lu. Isso, sim. Agora que fez. Ok. Tá abrindo um buraco aqui, meu Deus. Aprendi. Aprendi. Caraca. Depois de duas mil vezes, eu consegui um dois mil vezes. Saberíssima. Gente, vamos fazer agora uma pergunta de um campeonato rapidinho. Não, deixa pra próxima. Deixa eles deixarem bastante likes. Não é pra que eu não quer ter um campeonatinho não. Mas aí, foi um treinamento. Eles têm que deixar bastante likes. Então tá bom. Então, gente, se vocês deixarem bastante likes, da próxima vai ter um campeonato aqui de bapos pra família Anny e eu. Isso, eles vão treinar mais. Isso aí, Caio. E aí, eles vão fazer esse campeonato de bapos. Isso aí, Caio. Mas se vocês deixarem bastante likes e compartilhem com os amigos. A Anny já tava aqui. Vem cá, Anny. A Anny já tava aqui treinando, ó. Ia mostrar a Anny treinando e ela levantou. Eu tava ali treinando. Então, olha só. Galera, se eu conseguir virar mais de 10, você vai deixar o seu like. Se o Caio virar mais de 10, você vai deixar o seu like. Vai, vai. Não virei nenhuma. Vai de novo. Vamos lá. Um, dois, três e… Um, dois, três e… Um, dois, três e um like e até o próximo vídeo. Uhul!